O caralho É o balaquinha Prazer, cheve tico é o lobo Tu sinto só calado Arrastei ela pro meu carro Oxe velho, meu bagulho Agora vai Arrastei ela pro meu carro Dei um trato e um amasso E um amasso Ela gemeu no meu ouvido Me chamando de Safado Tá ligado né? Sou safadinho safado Cachorro safadão Quando eu tava no pique Ela sentiu a pressão Tome, tome, empurradinho Quero ver se tu aguenta A pegada do ladrão Eu por baixo de você E tu por cima é meu tesão Tchuca, tchuca, tchuca Tchuca, tchuca, tchuca Se atrapal Se atrapal que te machuca Tchuca, tchuca, tchuca Tchuca, tchuca, tchuca Se atrapal Aham Se atrapal que te machuca Tchuca, tchuca, tchuca Tchuca, tchuca, tchuca Se atrapal Aham Se atrapal que te machuca Se atrapal Se atrapal que te machuca Se atrapal que te machuca Se atrapal que te machuca Arrastei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso Ela gemeu no meu ouvido me chamando de Sou safadinho safado, cachorro safadão Quando eu tava no pique ela sentiu a pressão Tome empurradinho, tome empurradinho Tome empurradinho, tome empurradinho Tome empurradinho, tome empurradinho Quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão Eu por baixo de você e tu por cima é mantezão Tchoca, 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 sinta no pau Sinta no pau que te machuca Tchoca, 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 sinta no pau Sinta no pau que te machuca Tchoca, 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 sinta no pau Gente lupa o que eu trabalho, gente luma chuca Tum, 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 tum Tum, 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 tum Okay, okay, okay